Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A sala do Manhã Viva hoje tem convidados muito especiais que vão trazer histórias de vida, esperança, alegria diante de um problema tão difícil e que atinge em tantas famílias, o alcoolismo. Hoje, como nossos convidados aqui, nós temos os nossos companheiros de missão da Fazenda Esperança, que é o Adalto Calmon, mas também temos da Casa Betânia, de Betânia do Padre Léo, do nosso querido e saudoso Padre Léo. Estão conosco Raiane Monteiro, Flávio Júnior Lopes e o Laudair Silva de França. Esses são os convidados que estarão partilhando da nossa sala, que é a extensão da sua sala. Vamos juntos conversar com eles? Vamos encontrar caminhos de esperança para lidar com essa situação do alcoolismo que faz tanto mal à nossa família. Então o convite é para você sentar junto com a gente hoje e poder partilhar desse bate-papo que vai nos ajudar a entender essas realidades que envolvem o alcoolismo, mas que também tem caminhos que não são tão complicados assim e que podem surtir um efeito a partir da sua casa, porque o apoio da família é fundamental nessa história. Sejam bem-vindos, como é bom tê-los aqui. Os filhos do Padre Léo, isso é muito bom. E aqui os nossos companheiros da Fazenda Esperança. A Canção Nova é uma comunidade que tem como vocação trabalhar os meios de comunicação, mas através dos meios de comunicação ela dá voz, ela demonstra, ela mostra o trabalho feito por tantas comunidades, de tantos outros carismas e que fazem um bem enorme à sociedade brasileira e também ao mundo. Então está na nossa programação, o programa da Fazenda Esperança, há tantos anos que nós transmitimos o programa de vocês. Vocês nos ajudam no jornalismo, porque sempre a gente precisa de uma entrevista, retratar essas realidades. A Fazenda Esperança nos ajuda, contribui conosco. Também Betânia, né? Padre Léo caminhava com a gente, nos ensinou tanto e continua nos ensinando todos os dias. Sejam todos bem-vindos, como é bom tê-los aqui. Bom, gente, eu já apresentei, mas agora eu vou apresentar de forma mais detalhada. O Aldalberto Calmon, ele é o presidente da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas no Brasil. E ele é o responsável na Fazenda Esperança por todas as fazendas esperanças que existem no Brasil. Quantas são? 93. 93 Fazendas da Esperança no Brasil. No Brasil. E fora do Brasil? Tem mais 46 em 23 países. Em 23 países. Deu tão certo, né? Graças a Deus. Que precisamos exportar essa beleza para todo canto do mundo. É um dom de Deus a Fazenda Esperança. E esse problema do alcoolismo, ele se repete, não importa a cultura, não importa o país, o alcoolismo sempre está presente. Ele é muito forte, né? Ele realmente é a porta para todas as drogas, né? A pessoa hoje entra nas drogas primeiro consumindo o álcool. Eu falo por experiência própria, né? Eu falo sempre que eu sou advogado de coração e fazendeiro, advogado de profissão e fazendeiro de coração. Porque há 10 anos atrás também eu recuperei na Fazenda Esperança, né? Ah, então o senhor já é fruto da Fazenda Esperança, desse trabalho frutuoso da Fazenda Esperança. É, eu sou advogado há 25 anos e vivi também a experiência da dor, do sofrimento. Entrei numa crise de depressão muito grande, né? Perdi até a vontade de viver, né? Abandonei trabalho, abandonei família, né? E eu não via outra coisa senão a morte. Tentei algumas vezes suicídio, né? E a última vez com uma arma de fogo e não funcionou. Graças a Deus que não funcionou. Porque agora a Fazenda Esperança tem o senhor como quem cuida das fazendas. Mas representa também no Brasil a Confederação Nacional. É impressionante como Deus coloca as pessoas, né? A serviço dele, né? Então a minha experiência como advogado, né? Muito forte também com o terceiro setor, né? Cheguei a advogar até para Dioceses também, né? E toda aquela experiência hoje eu utilizo para a Fazenda da Esperança. Eu vivi a experiência da recuperação nesses 12 meses, né? Lá em 2009 tive a oportunidade de resgatar minha família porque a crise também levou à separação. Resgatei novamente a minha dignidade, o meu nome e naquele momento eu tive que tomar uma decisão porque o trabalho com a recuperação do dependente químico ficou muito forte no meu coração. E a descoberta do homem novo através do evangelho, da palavra, né? E você saber lidar com seus problemas do dia a dia ficar livre das coisas do mundo isso me deixou muito impactado, né? Então eu tomei uma decisão, quando foi em 2010, em deixar tudo. Deixar meu escritório, deixar minha cidade e me coloquei à disposição da Fazenda da Esperança. Então hoje eu sou membro da família da Esperança, né? Sou um missionário, moro com a minha esposa na Fazenda e fico à disposição desse serviço de Deus. Quero estender aqui o meu abraço para o Frei Hans Tem rezado sempre por sua saúde, Frei Hans, também para a Irací, Lucica eu tive a oportunidade de conhecer, conviver alguns dias e sempre fui vencida no amor por vocês, viu? Nunca vi como consegue nos vencer no amor o tempo todo e a gente fica ali, ó, tentando chegar perto, mas fica longe. Mas foi um tempo de ensinamento que eu pude viver com vocês alguns dias que nós tivemos a experiência de estarmos juntos. Eu estive, tive a oportunidade de ver a inauguração da Fazenda Esperança em Fortaleza, uma fazenda muito bonita, o Condomínio da Fé lá, não é? Onde a Fazenda Esperança foi a primeira a se instalar nós fomos lá, foi a primeira a se instalar e iniciar os trabalhos nesse Condomínio da Fé. Que Deus abençoe sempre o trabalho de vocês em todo o Brasil e o mundo meu carinho a todos e também ao Nelsinho que sempre está conosco também aqui na programação da Canção Nova. E acolhei aqui a Raiane Monteiro da Comunidade Betânia. Raiane, você trabalha lá com receber esses jovens, adultos, pessoas de todas as idades, na Fazenda Esperança. Você é responsável técnica, cuida um pouco dessa parte administrativa, dos trâmites legais. Tem que ter, né? A senhora advogada, ela cuida da parte também dessa área, que envolve tantas realidades e envolve famílias inteiras. Como é que é trabalhar hoje num lugar de receber, de acolher? Porque o espírito da Betânia é esse acolhimento. Não é necessário, o foco não é a recuperação. O foco é o acolhimento, né? Sim, sim. Então, assim, o mais importante é a pessoa se sentir acolhida, né? Se sentir em casa. Porque a gente entende que a pessoa, quando ela está num estágio de vulnerabilidade, ela já não tem mais alegria, né? Então, ela já não se sente mais querida dentro de casa, ela sente uma dificuldade com a sociedade. Então, esse primeiro contato que a gente tem com a pessoa interessada a mudar de vida, a se perceber como um dependente, né? É o acolhimento. Então, a gente sempre busca trazer para perto e fazer se sentir querido, né? A casa, Betânia, é a casa dos amigos de Jesus, né? Então, isso é o mais importante, sentirem amados e queridos lá. O Flávio Júnior, ele é o moderador da casa. Gente, essas linguagens são mais na área religiosa, moderadora. É como se eu fosse no mundo um coordenador, uma pessoa que vai administrar o dia a dia ali, conversar com todo mundo e encontrar os caminhos para a coisa seguir em ordem. Como é que é o seu trabalho, Flávio? Como é que é o dia a dia de um moderador numa casa que acolhe gente tão diversa, que vem de tantos lugares, com tantas realidades, e não são pessoas que vieram assim, ah, vim a passeio, está tudo bem comigo. Não é. São pessoas que estão ali com problemas de álcool, com droga, como o Adalberto falou, às vezes o álcool é só a porta de entrada de tantas outras drogas que vêm junto. Então, você está ali recebendo pessoas machucadas pela vida. Como é que é lidar com tanta diversidade? Isso. Para nós, como comunidade de Betânia, a dependência química, a dependência do álcool é a ponta do iceberg. O que está por trás, o que leva a pessoa à dependência química é que nos chama a atenção. Muitas vezes é uma família desestruturada, frustrações, perdas de um familiar doente querido, amado, frustrações com o emprego, no comércio. Diante de tudo isso, para nós, comunidade de Betânia, é importante restabelecer e devolver a dignidade do ser humano. E no nosso dia a dia, nós temos os acompanhamentos pessoais, que fazemos semanalmente, onde trabalhamos toda a história de vida, à luz da cura interior, aquilo que o Padre Léo deixou para nós de mais caro. E como herança também, os filhos e filhas. O nosso testamento em Betânia são eles. E no nosso dia a dia, tudo isso se reflete através de uma alimentação saudável, dos cumprimentos dos nossos horários, do trabalho, do esporte. Tudo isso ajuda no processo de desintoxicação do corpo. O próprio corpo, criado por Deus, é fantástico, magnífico. Porque Ele mesmo espelhe todas as toxinas que a dependência do álcool traz. Então é nesse dia a dia, nessa rotina que a casa tem, porque eu sei que Fazendo Esperança também tem uma rotina de trabalhos, de oração. Essa rotina do dia a dia é que favorece essa recuperação. E no caso de Betânia, esse ser filho, ser acolhido naquela casa como filho. Eu acho muito bonito isso. Esse acolhimento como filho. É como se fosse a inspiração primeira. É não. Ela é a inspiração primeira que Padre Léo deixou a vocês. A restauração que almejamos é fruto do acolhimento que fazemos. Vai dizer o Padre Léo em um dos nossos documentos, O Viver Betânia. E buscamos fazer esse acolhimento dia a dia. Porque o ser humano não vem só com a dependência do álcool. Vem com toda a sua história, ferida, machucada. E precisamos passar tudo isso à luz da misericórdia e do amor por a dor de Deus. Bom, Adalberto, você já passou por tudo isso. O que você poderia dizer para mim do que é essa dependência do álcool? Você percebeu quando você estava dependente e nesses seus quase 10 anos lidando na Fazenda Esperança com tantas pessoas que lá vão para se recuperar, essa dependência do álcool, ela é percebida facilmente? Ou a pessoa não percebe? Ela percebe, sim. Eu, quando eu vivi essa experiência do álcool, do abuso forte na minha vida, eu fazia de tudo para beber. Então, você criava subterfúgios, horários para beber. Eu, na minha época de depressão, eu comecei no início a ter controle, mas eu esperava muitas vezes a minha esposa dormir e depois eu ficava a madrugada toda bebendo. Então, ela não percebia e quando ela acordava, eu estava dormindo. Ela saía para o trabalho, depois eu ia mais tarde. Então, foi agravando, inclusive, a depressão. Mas tudo isso são causas, são dores, sofrimentos que você traz na tua vida, frustrações, desilusões, que você vê na sua história e acaba trazendo esses sentimentos tristes e você não consegue lidar. A experiência com a religião, muitas vezes, o fato de você ir na missa, eu participava até de paróquia, mas não entrava em profundidade. Era uma questão mais teóloga e como obrigação, um preceito, do que você viver realmente a prática do Evangelho. Onde eu fui viver essa experiência forte na Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, ela me mostrou, realmente, uma outra realidade do Deus humano, de Jesus Cristo vivo. Porque nós tínhamos Ele como divino. Mas a experiência da palavra me fez mergulhar em profundidade. Primeiro, entender quem sou eu. Entender meus limites, minhas frasquezas, minhas dores. O perdão é essencial. Eu pude me perdoar por tantas coisas erradas que eu fiz. perdoar as pessoas que me magoaram no decorrer dos anos da vida. E viver essa experiência. Saber que nós temos que separar, muitas vezes, o erro da pessoa que errou. Se ela errou, mas ela errou fruto de um momento sem consciência. Hoje eu falo para os meninos, eu na Fazenda da Esperança, a experiência que eu fiz da recuperação, durante dez meses, eu coordenei a casa de triagem. Então, cada mês eu recebia quinze a vinte pessoas. Então, atrás daquele rosto triste, desludido, desanimado, sem perspectiva, havia uma pessoa boa ali, que sofreu. Sofreu no ambiente que viveu, sofreu maus tratos. É incrível, Adriana, quantas pessoas são abusadas sexualmente dentro de casa. Se contaram hoje, na casa, até a comunidade de Betânia, Fazenda Esperança, e nas comunidades terapeutas em geral, mais de cinquenta por cento dessas pessoas sofreram abuso. E muitas vezes dentro de casa, por seus próprios familiares. E eles trazem isso dentro do seu coração. E hoje, cada vez mais, você vê jovens bebendo, jovens entrando na droga, e cada vez mais precoce esse uso. Mas são famílias, como nós falamos, desestruturadas, sem valores. O mundo entra dentro da casa com ofertas, com coisas que passam. Coisas que criam realmente um vazio existencial dentro da pessoa. Esses dias, eu perguntamos para o Nelson. Nelson, que é fundador da Fazenda Esperança, aquele jovem que você encontrou na esquina, há trinta e seis anos atrás, qual a diferença com o jovem de hoje? E o Nelson respondeu, nenhuma. Os dois não têm perspectiva de vida. Há um vazio existencial muito grande nessas pessoas. E você vê o grande problema hoje da sociedade, a droga, o álcool. Atrás disso vem a consequência, a violência. Quantas vezes eu fui agressivo com as pessoas? Quantas vezes eu fui agressivo dentro da minha casa? Fui agressivo com a minha esposa, tudo por causa do álcool. Quantas vezes eu corri risco de bater o carro, dirigindo, às vezes, embriagado, desejando mal para as pessoas, né? E às vezes eu me recolhia, né? E querendo sumir do mundo. Achava que eu era pior do que um lixo, querendo ser até morador de rua. Então, hoje você explica quantas pessoas estão nas carculândias, sem perspectiva de vida, porque não sabem sair de si. Criou-se uma prisão em volta dele e ele não consegue abrir para o mundo e para Deus, né? Então, na Fazenda de Esperança nós levamos as pessoas a viver a esperança do Evangelho, a experiência, a troca da experiência. Quando ele sente aquela força de Deus dentro, ele coloca para o outro a experiência. Eu também quero viver essa experiência. Quando eu cheguei lá, eu fui coordenado por um menino de 18 anos de uma casa e eu um advogado. Já com a certa idade? Já, com 40 anos de idade, achando que sabia tudo, né? E aí depois eu começo a escutar as experiências de vida de cada um, escutar o que cada um passou, o que cada um sofreu, famílias que foram pais assassinados, presos, e eu olhava para a minha história, eu não passei tudo aquilo e eu queria morrer. E aqueles meninos ali, felizes, alegres, querendo viver. Aí eu tomei uma decisão, eu quero viver essa experiência do Evangelho, porque o Evangelho te leva ao encontro do outro. A experiência da palavra te leva a amar. E quando você ama, os problemas resolvem. Pois é, é por isso que a Canção Nova não se cansa de anunciar o Evangelho, é por isso que nós, cristãos, católicos, lutamos pela família, falamos dos valores da família, porque Deus é amor. E o amor é manifesto através da vivência da sua palavra. É por isso que a Canção Nova não cansa de dizer que o mundo tem jeito, mas é com a família. Ah, mas a família não tem jeito. Tem jeito. Olha aqui, esperança está no amor. O exemplo de Betânia, Betânia é acolhimento, você chega em Betânia e se sente super acolhido porque você se sente família, amado, não só pelas pessoas que ali estão, mas amados por Deus, como família. O Laudair está aqui, eu fui acolhida por ele, acho que nem lembro, porque recebe tanta gente no final de semana lá, já tem algum tempo, tem acho que uns oito meses que eu estive lá em Betânia, levando uma outra família que estava conhecendo, nós fomos no memorial do Padre Léo, lá em Lorena, e depois nós fomos até a fazenda e o Laudair nos recebeu e nós nos sentimos super acolhidos, obrigado pelo acolhimento, viu Laudair, acho que você nem lembra, e olha que eu estava com a mesma roupa, viu? Tudo bom, Laudair? Tudo bem, amém, graças a Deus. Hoje você é um filho de Betânia, né? Ser filho de Betânia, ter sido acolhido, passado pelo processo de recuperação, se torna esse filho e hoje você está trabalhando lá para acolher outros filhos, não é? Graças a Deus, hoje sou um missionário da comunidade de Betânia e como foi falado, foi citado, esse amor acolhedor que tem em Betânia é muito fortificante, é um amor incondicional, é um amor onde você é abraçado, onde você, naquele abraço, você se sente amado, porque nós somos filhos amados de Deus e Deus nos usa para levar esse abraço dele para os filhos que chegam. Uma experiência muito bonita em minha vida, que foi um presente muito grande de Deus, poder passar aquilo que Deus me ensinou. Fui ao Coltria durante 28 anos, fui fumante durante 40 anos e como ele falou, eu estava no fundo do poço e Deus me chamou para estar em Betânia, para me ensinar um caminho novo e uma vida nova. Esse amor acolhedor que Betânia dá aos filhos que vêm, como ele falou, desfigurados, maltratados, humilhados, quando eles chegam em Betânia, eles são recebidos como o próprio Cristo. Então nós amamos aquele filho incondicionalmente. Então, é lindo e maravilhoso o que Betânia faz pelos filhos, como Deus usa a Betânia como canal de graça para a nossa restauração. É muito bonito. Obrigada, Ladaí. Nós vamos conversar mais para você falar dessa experiência. Obrigada pela acolhida que você nos deu. Amém. Adalberto, aqui no Brasil, já que você é o presidente da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, aqui no Brasil existem quantas, em média, em média não, quantas comunidades terapêuticas que você tem conhecimento no Brasil? O último censo que nós fizemos foi em 2013, localizamos mil e oitocentas comunidades terapêuticas. Acreditamos que hoje já passa de duas mil, mas registradas. Hoje nós temos uma organização, existe a Confederação Nacional, filiadas à Confederação Nacional, nós temos sete federações nacionais de comunidades terapêuticas. E o bonito é que nós temos católicos e evangélicos. tem a Federação Evangélica, tem a Cruz Azul do Brasil, que é uma federação também vinculada aos luteranos, temos a Federação Católica, Federação Norte e Nordeste de Comunidades Terapêuticas, a Federação Brasileira, a Febrácte, que foi fundada pelo saudoso Padre Haroldo, também contemporâneo do Frei Hans, que faleceu esse ano com 100 anos de idade. Então são trabalhos assim maravilhosos. Eu vindo para cá, eu pensava que hoje um grande mal da sociedade é a droga. E se você olhar na história da salvação, quando existia um grande mal, Deus mandava uma ajuda, a solução. Então hoje, os carismas, o carisma da esperança, o carisma da comunidade de Betânia, realmente, eles fazem a diferença. É um presente de Deus para essa sociedade tão sofrida. E hoje nós temos um grande número de comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. Hoje temos em torno de 80 mil dependentes químicos acolhidos em comunidades terapêuticas. E olha, gente, é muito importante a gente falar isso. Mais de 80 mil pessoas estão acolhidos nas comunidades terapêuticas. Quantos outros ainda não estiveram nas comunidades terapêuticas e estão aí nas suas casas e que precisam dessa ajuda, desse cuidado. E nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Mas já aprendemos aqui da Fazenda da Esperança e de Betânia que tudo começa com acolhimento. Apontar o erro é fácil. O passo a ser dado é o acolher, amar. O amor não pode faltar em nosso gesto. O amor e o acolhimento não podem faltar na nossa família, dentro da nossa família. Então nós vamos conversar agora com o psiquiatra Jorge Rizki. Na verdade, é a nossa querida Gleiciane Castro em Brasília que vai conversar com ele para nos falar dessa realidade, desse tratamento, desse cuidado que nós devemos ter com os alcoólatras também na nossa casa, no seio da nossa família. Bom dia, Gleiciane. Bom dia, Adriana Pereira. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Canção Nova. Nós estamos aqui no Hospital Universitário de Brasília, nesse dia que nós também vamos conversar nesse tema tão importante que já está sendo debatido. Nós que temos também esses dados da Organização Mundial da Saúde que o alcoolismo já é considerado uma doença com uma taxa alta de óbitos que só vem aumentando e as doenças relacionadas. Então, em todo o mundo são 3 milhões de mortes resultado desse consumo excessivo do uso nocivo do álcool. Portanto, também no Brasil é um tema que precisa ser discutido, precisa ser abordado e nós, hoje, queremos também conversar com a professora doutora Maria Célia Vitor Bongioni, médica-psiquiatra com especialização em dependência química e professora colaboradora da Faculdade de Medicina da UNB e também psiquiatra do CEAD, Serviço de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas do Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital referência em tratamento de usuários e dependências químicas. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Nós queremos, hoje, saber da senhora, né, como se considera uma pessoa alcoólatra, não é? Qual é esta característica que, então, nós precisamos saber? É, o álcool, ele é uma substância que atua no cérebro provocando um desejo de repetição e esse uso continuado vai fazer com que uma porcentagem dos que usam transformem em dependência. O que significa dependência? Já é uma necessidade de uso, sintomas de abstinência como tremor, sudorese, taquicardia, dificuldade de controlar o uso, um forte desejo de uso, de ingestão da substância. Então, esse processo, ele é um processo crônico que vai acontecendo, inclusive, a nível dos neurônios. Vão acontecendo mudanças neuronais nas pessoas que são dependentes do álcool. Doutora, quais são as doenças, né, relacionadas ao alcoolismo e a senhora citou agora há pouco, né, essa relação do álcool com os transtornos mentais e comportamentais? O álcool, ele é uma substância muito tóxica para o organismo. Então, ele lesa vários órgãos como o fígado, pâncreas, o próprio cérebro, existem quadros de demência relacionados ao álcool e também um grande problema que é a dependência, que é essa necessidade que a pessoa vai tendo de usar continuamente o que a gente já falou. Então, nós temos as doenças fisiológicas e as doenças também do ponto de vista psiquiátrico que podem acontecer com o uso, como depressão, quadros de ansiedade, os fenômenos de delírio, um tremis, tem uma demência alcoólica. Então, uma série de alterações no organismo que vai acontecendo com esse processo de uso continuado do álcool. E nós vemos também uma característica marcante que vem crescendo cada vez mais, que é esse consumo entre os mais jovens, inclusive com óbitos. Então, nós temos aí a faixa etária de 18 a 39 anos e eu gostaria de saber da doutora o que se deve a isso, como prevenir também ou evitar esse surgimento de novos casos. globalmente tem havido uma incidência do aumento da ingestão. O aumento por si só não significa doença, mas o álcool é uma substância tóxica e o que os estudos têm mostrado é que quanto mais precoce a experimentação, maior o risco de desenvolver um padrão de dependência. Vários fatores têm contribuído para esse aumento e a gente tem um aumento principalmente em jovens e adultos jovens e entre os jovens e adultos jovens as meninas estão iniciando mais precocemente e já estão ultrapassando a experimentação em relação aos meninos. Vários fatores culturais estão acontecendo com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a vida social mais ativa, há muitas propagandas que vão fazendo com que as meninas vão tendo um desejo maior de buscar a bebida. Então, uma série de situações que vão favorecendo. Culturalmente, o álcool é muito aceito principalmente no nosso país. Ela é uma substância que ela tem um componente social muito grande. Muitas pessoas têm muita dificuldade de ter uma vida de lazer e social sem estar bebida nesse processo. Isso dificulta muito essa rejeição de não beber com atividade social. E nós temos também um desafio, podemos dizer assim, que é relatado pelos familiares. Como convencer uma pessoa que já está, já é alcoólatra, mas que ela não se reconhece doente. Isso é uma queixa de muitas famílias. Como ajudar, doutora? Isso é um problema muito grave, porque à medida em que a dependência vai avançando, o cérebro vai se modificando para buscar mais a substância. Então, o pensamento fica muito centrado na busca da substância para evitar os sintomas de abstinência e por um fenômeno da compulsão. Então, existe um fenômeno que se chama negação, que é o dependente, ele tem dificuldade de entender que está doente, tem dificuldade de entender que precisa parar de usar substância e quanto mais grave a dependência, maior é a negação da pessoa. Então, muitas vezes o processo de tratamento começa por abordar a família, orientar a família para que a família consiga trazer o familiar, para que a gente consiga diagnosticar o padrão de dependência, que tipo de gravidade que tem e qual seria o tipo de tratamento mais adequado para aquela pessoa, porque existem gradações também da dependência. Então, para isso, buscar sempre a ajuda de um profissional? Com certeza. A dependência do álcool é uma doença, é uma doença muito importante, os sintomas de abstinência têm sintomas que são graves, tem pacientes que necessitam, inclusive, de intervenção de UTI, dependendo do nível de sintomas, então, tem que ser avaliado por um médico, o tratamento é com equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social, enfermagem, talvez, alguns casos precisam de fazer uma desintoxicação em hospital clínico, outros precisam de ficar um tempo maior afastado, porque já tem muitas lesões neuronais que dificultam uma abstinência sustentada em casa, então, o tratamento vai depender do diagnóstico e esse diagnóstico é feito por médico da área da psiquiatria, que é o profissional que estuda essas doenças e orienta o tratamento. Então, está certo, fica, então, para vocês a dica, se você tem algum paciente ou alguém, perdão, algum familiar que você também possa estar ajudando, pelo menos encaminhá-lo, isso já vai ser um grande passo. Então, Adriana, é com você, nós já agradecemos e desejamos um ótimo dia para todos. Obrigado, Gleiciane, obrigado, doutora Maria Célia, que nos ajudou nesse momento de entender esse lado que a medicina, como a medicina olha essas situações e os alertas que ela fez que foram muito importantes. As meninas estão começando a se envolver com bebidas mais cedo, e a importância da família nesse trato. É disso que a gente vai voltar falando depois, porque vocês estavam falando aqui para nós a importância da família, não é isso, Raiane? Sim, isso mesmo. A família é fundamental, então, assim, na família a gente aprende tudo, ali a gente tem o nosso início de vida como criança, desde criança. Então, a gente vê famílias totalmente desestruturadas que já formam a criança já também desestruturadas. Bom, então a gente daqui a pouquinho vai voltar falando disso, eles vão passar para nós algumas dicas. Nós, familiares, temos esse problema do alcoolismo em casa, temos essa situação a ser vivida e enfrentada, como enfrentar, quando buscar ajuda, a psiquiatra já nos deu alguns pontos, ali ela já deu algumas pistas para nós de como nós devemos procurar, quando nós devemos procurar, uma ajuda profissional. E aqui, no Manhã Viva, nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas antes do nosso intervalo, eu quero apresentar para você este lindo roteiro para se viver a quaresma. Gente, é lindo mesmo, porque nós falávamos aqui a importância da palavra de Deus na nossa vida, como a palavra de Deus transforma a nossa vida. E Dom Alberto Taveira Corrêa, ele propõe para nós um caminho, um retiro, sem sair de casa, sem sair dos nossos afazeres, mas nós vamos encontrar um horário, um momento para fazer esse retiro espiritual dentro da nossa própria casa, encaixado ali no nosso dia a dia. E durante toda a quaresma, experimentar a transformação da palavra de Deus em nós. Esse roteiro está à venda na loja.cancionnova.com, está em promoção até o dia 26 de fevereiro, por apenas R$ 7,90. Isso mesmo, R$ 7,90. Você pode ligar também 0 operadora 12 31 86 26 00. A Canção Nova, há muitos anos, faz o retiro popular. Eu posso dizer para você, esse retiro, no dia a dia, da quaresma, sendo vivido no ritmo da nossa vida, faz transformações, traz transformações, traz vida nova. Então venha fazer com a Canção Nova, adquira o seu, porque aqui tem o roteiro a ser feito a cada dia. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, falando mais sobre o alcoolismo, como cuidar dessas pessoas que precisam do nosso amor. De volta aqui no Manhã Viva, falando do tema Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Eu dizia aqui para os meus convidados hoje, é dia de combate ao alcoolismo, não a pessoa do alcoólatra. Ela nós temos que acolher, nós já aprendemos aqui com Betânia, e amar, e levar a eles a palavra de Deus que restaura essa dignidade, que restaura o sentido da vida. E tem gente para participar conosco, a Terezinha Silveira, ela mandou aqui uma mensagem, peço ao Senhor que cure a minha família que está entregue ao alcoolismo, marido, filhos, sobrinhos e cunhados. Vamos rezar por você, viu Terezinha, e por sua família, conte com as nossas orações. A canção nova que trabalha e reza, ela evangeliza e reza muito. E vai contar também com a oração da família Esperança e da família Betânia que está aqui. A Simone Zanelli, ela diz, assunto muito sério e necessário, e necessário sim. E agora nós vamos nesse bloco aprender como nós, familiares, vamos lidar com essas situações sem nos tornarmos codependentes da situação. Ananda Rocha, estivemos ontem em Betânia, fomos muito bem acolhidos por todos, em especial pelo Padre Vicente, Padre Eliton e Padre Lúcio. Aí é Betânia de Santa Catarina. Sim. A casa de São João Batista. Casa da mãe. Aí um dia eu vou lá conhecer, né? Convidar você para conhecer as casas de Betânia, tão lindas, né? E usufruir deste acolhimento. A Ângela Matos, cada dia melhor esse programa. Que bom, que bom que a gente está conseguindo falar de temas e trazer situações que fazem, trazem esse crescimento humano para nós, esse crescimento no amor e também na palavra e na vivência da palavra de Deus. Nós falávamos aqui que nós vamos cuidar do alcoolismo, né? Mas nós não vamos lutar contra o alcoólatra. A nossa luta é contra o alcoolismo e não contra a pessoa do alcoólatra. Como que nós, familiares, podemos vivenciar e ajudar, contribuir com esse alcoólatra? Porque a gente olha, assim, às vezes, situações de mães que, mães, pais, familiares que empurram o filho para fora de casa porque não querem um problema em casa. Outros que tentam ajudar e não conseguem. E outros que ajudam tanto que às vezes parece que acaba não ajudando. Como lidar com essas situações? Como identificar as situações em nós em casa? O que vamos fazer? Rayane? Eu acho que tudo parte da pessoa que sofre com esse vício, né? Então, quando a pessoa se prontifica a querer ajuda, aí temos as nossas casas de acolhimento. Por isso, somos uma casa de acolhimento e a diferença de uma comunidade terapêutica para uma clínica é justamente isso. O fato da pessoa estar lá porque ela quer. Então, ela se percebeu no momento da vida dela onde ela já não tem mais as rédeas e que ela precisa de uma ajuda, né? Então, a participação da família com isso é essencial porque depois desse acolhimento ela vai voltar para casa. Então, como que vai estar lá fora? Como que a família vai estar esperando? Vai ter se preparado, né? Então, quando acontece, como a Terezinha trouxe na pergunta, quando, às vezes, todo o núcleo da família tem essa questão de álcool ou de droga. Então, precisa ser cuidado também lá dentro porque não adianta tirar o alcoólatra do lugar porque depois ela vai voltar para um ambiente contaminado, né? Então, toda a mobilização tanto da sociedade quanto da família e principalmente da pessoa interessada é muito importante, né? Ô, Flávio, como é que é, como é que deve ser atitude da família para lidar com a pessoa alcoólatra com o dependente químico? Primeiramente, a família tem que abraçar aquele que sofre. Como a doutora disse, o álcool é uma doença e precisa do apoio do familiar, mas existem os limites. Não pode se tornar codependente do alcoólatra. O que é o codependente? Codependente é fazer todas as vontades dele. Precisa estabelecer um limite até onde eu posso ir, até onde eu posso ajudar. E hoje existe o AA ou alcoólicos anônimos e o AE o amor exigente que ajudam muito aqueles que não podem ou não conseguem estar numa comunidade. Um exemplo, se alguém paga pensão, tem filho e não está unido no casamento, precisa pagar a pensão. Não tem como ele ficar 11 meses, 12 meses em uma casa acolhido. Então, ele procura ajuda no amor exigente, no AA, para poder trabalhar tudo isso. E a família, estando junto nesse processo, sabe? Precisa estabelecer esses limites até onde eu posso ir com a pessoa que sofre com a dependência do álcool ou também cuidar para não abandoná-lo, para não deixar ele de lado. Ô, Adalberto, qual é esse limite de eu posso ajudar e não posso? Você tem um exemplo para nos dar? Olha, em primeiro lugar, até pensando um pouco aqui, você vê hoje o dia de combate ao álcool. Álcool, cerveja, uísque, destilados, tantos outros. Essa bebida hoje é uma droga lícita. Ela vende no comércio em geral. No supermercado, está nas prateleiras. Está nas prateleiras. E o acesso a ela é muito fácil. Então, antes que uma família sofra com álcool, ela ingerir o álcool. Você vai numa festa hoje de aniversário de uma criança de um ano de idade servindo cerveja. Você faz churrascos na sua casa com cerveja, com cachaça, com bebida alcoólica. Então, a família ela traz a droga para dentro de casa. cada vez mais hoje no Brasil aumenta o consumo entre jovens. Crianças hoje de nove, dez anos consumindo álcool dentro de casa. Quantas vezes a gente vê dando cerveja para nenenzinhos, para crianças, crianças pondo o dedo assim na cachaça e os adultos acham bonito. Então, primeira coisa, tirar o álcool dentro de casa. Quantas vezes a gente vê famílias que levam o filho para a recuperação, mas a recuperação é para o filho, mas não é para ela. Não é uma mudança do hábito de casa, de dentro de casa, de tirar a bebida da geladeira de casa. Muitas casas já fazem lá sua adega, tem lá o lugarzinho para colocar as suas bebidas. É essa mudança de cultura que precisa começar a acontecer, então. Isso. Eu me lembro que nunca vi papai bêbado. Papai nunca chegou bêbado em casa e evitava no máximo de levar bebida alcoólica para dentro de casa porque ele queria dar exemplo para nós. Sou eu, tenho um irmão e uma irmã dentro de casa e graças a Deus, graças a esse exemplo, hoje consigo viver sobriamente e fico pensando porque muitos dos nossos filhos e filhas que chegam são acolhidos conosco e a Rayane pode dizer bem sobre isso, aprende muitas vezes quando o papai vai lá e molha chupeta no álcool e dá para a criança. Isso vai gerando aquilo que vai ser um transtorno quase irreversível na vida desse ser humano, desse homem, dessa mulher por causa de uma atitude que parece boba, mas que acarretará uma grande consequência lá na frente. E a educação hoje dentro de casa é muito importante para não beber. isso a família tem que assumir. Agora, quando chega no momento já de dependência, com a dependência vem a violência. Quantas famílias hoje sofrem a violência dentro de casa por causa da bebida? Quantas mortes acontecem em função da bebida? 60% hoje dos acidentes de trânsito é em função do álcool. 35 mil pessoas por ano morrem em acidente de trânsito por causa do álcool. São pais de família, são pessoas que perdem o tempo na sua vida, podendo estar ativos, trabalhando, mas são entregues ao álcool. E a família não sabe lidar e ela precisa de ajuda. Então, ela tem que buscar ajuda onde? Nos grupos de apoio, nos alcoólicos anônimos, no amor exigente. A Fazenda Esperança tem o grupo Esperança Viva, o GEVE, que hoje temos em quase todos os estados do Brasil também. E esse grupo trabalha com os familiares? Com os familiares, porque a família não sabe lidar. Como é que eu saio dessa codependência? Como é que eu deixo de fazer a vontade dele? Eu vou, tem família que compra droga, compra bebida para ele usar dentro de casa. Para não ver caído na rua. mas dentro de casa o marido chega bêbado muitas vezes, naquela agressividade com a esposa, ele vai dormir, às vezes ele faz as necessidades na cama e muitas vezes a esposa pega, lava ele, dá um banho nele e ele acorda no outro dia cheirosinho. Então, fez toda a vontade dele. Agora, como que nós podemos ajudar? Dizer a ele, eu não quero isso dentro da minha casa. Se você quer ajuda, eu ofereço. Nós temos a comunidade Betânia, temos a Fazenda Esperança, temos os grupos de apoio, peça ajuda que eu te levo, mas eu não quero isso aqui dentro da minha casa. Se você quiser usar, usa para fora, aqui não. Então, a família tem que ser firme. A casa tem que ser um ambiente saneado, um ambiente onde ele encontre o sentido para a vida dele, retome o sentido e não faça dali um lugar de uso da bebida. E não foi. Eu vejo os pais como exemplo, né? Então, os filhos têm os pais como exemplo. Isso sempre foi assim, né? Então, eu faço a triagem lá também, toda quinta-feira e eu escuto também assim, casos de pessoas, dos meninos estarem independentes, mas os pais beberem socialmente, sabe? Então, tem essa diferença. Então, o meu filho é alcoólatra, eu bebo também, mas eu bebo só final de semana. Então, qual é a diferença? A diferença é que o filho provavelmente passou por uma situação traumática ou uma frustração e ele canalizou toda essa frustração no álcool e daí foi onde perdeu o controle. E o pai ainda tem esse controle de ser só final de semana e ainda conseguir, né, ser responsável com as contas e ser dono de casa. mas aí o filho chega num momento onde ele questiona o pai, por que que o seu vício só final de semana é diferente do meu? Só porque eu perdi o controle? Mas qual foi o seu exemplo desde criança, né? O que eu vejo desde criança é o senhor bebendo. Então, como que vai me cobrar agora uma coisa que eu não aprendi? Né? Então, é muito importante e perigoso isso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. E até a bebida, o beber socialmente, ele é uma dependência. Como que você descobre? Ah, eu bebo socialmente. Ah, eu tomo duas cervejinhas por dia. Então, deixa de tomar se o seu organismo não vai reclamar. Né? Se você te incomodar, eu não vou tomar hoje e aquilo começar a te incomodar e você sentir a necessidade de beber, você já se tornou. Então, esse uso recreativo, na verdade, ele é uma enganação. Ele é um gatilho. Ele é um gatilho. E é um perigo também, né? Porque quando se diz eu bebo socialmente, mas pode acontecer o fenômeno da tolerância, onde vai precisar de doses maiores para poder ter a mesma satisfação de quando se faz o uso de doses menores. Aí, vem a dependência do álcool. Certo. Nós vamos agora para uma matéria feita com a Fernanda Manzotti, falando da importância dos grupos de apoio que acontecem em várias comunidades, talvez uma bem pertinho de você. Vamos com a Fernanda. No almoço, é comum a cervejinha fazer parte do momento de descontração. Fazer uso de bebida alcoólica com moderação e responsabilidade é aceitável socialmente. O problema acontece quando esse hábito se torna excessivo e atrapalha as relações do dia a dia. O AA, Alcoólicos Anônimos, ajuda centenas de pessoas em recuperação. Nós estamos em mais de 183 países no mundo. Aí, como foi, foi setembro de 1947, veio um norte-americano para o Brasil. Ele era membro de alcoólico. Chegou no Brasil, não tinha grupo. Como é que ele vai reunir com outro alcoólico? Aí, sentiu necessidade de trazer o AA para o Brasil. Aí, naquela data, 5 de setembro de 1947, chegou o Rio de Janeiro. O primeiro grupo de AA no Brasil foi no Rio de Janeiro. Esse norte-americano trouxe para cá. Aí, quando foi 11 de junho de 1961, chegou o Rio de Janeiro, juízo de fora. aí, logo começou os paianos grupos, né? Quando foi 1º de maio de 1964, chegou a Belo Horizonte. Eu cheguei no AA através da internet. Eu procurei, depois de muitos problemas consecutivos dentro da minha casa, onde era mais próximo da minha residência, e fui. e a minha ida, eu chamei o meu esposo e meus filhos. Foi uma ida, eu quis que a minha família me acompanhasse. As pessoas, na hora que eu entrei naquela sala, e fui tão bem recebida, que uma luz, uma luz dentro daquela sala, assim, tomou conta de mim. Segundo uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde, em 2016, concluiu que em 10 anos o consumo médio de álcool por pessoa no Brasil aumentou em 43,5%. Enquanto em 2006 o consumo anual por pessoa era de 6 litros, atualmente subiu para 9 litros. Segundo o psicólogo Clayton, um dos grandes desafios do combate ao alcoolismo é quando as pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. Porque o vício, ele faz essa ilusão de que ela está bem, que ela domina o vício. por isso que há tão grande dificuldade de aceitação de que precisa de ajuda. Por ser uma droga aceita socialmente. Então, quando a pessoa começa a beber, ela não tem julgamento que é mal. É só quando o declínio da bebida está já causando já rompimentos na sua vida que ela começa a ser vista pelos outros. Mas a própria pessoa não. Quem vê que está tendo esses problemas todos é um familiar, é o trabalho. Então, o sujeito, muitas das vezes, ele é difícil dele notar pelo comprometimento e o grau que ele já está no vício. Nem as cringas de recuperação me aceitam. E a coisa mesmo foi o braço aberto. Foi bom você ter vindo e melhor você voltar. Você veio aqui para nos ajudar. Eu quase morto pensei, como é que eu ia ajudar essa turma aqui? Quem é um com medo de eu pagar a minha dívida é esse aí. É dar de graça que eu se vi de graça. No Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a mensagem passa pela conscientização dessa doença que atinge tantos brasileiros. E vale a pena procurar ajuda? Vale muito a pena. Vale muito a pena. As mulheres, procurem alcoólicos anônimos. Vocês vão ser resguardadas, respeitadas. Vocês vão encontrar, vão renascer. Sempre eu falo, a Aço salvou minha vida. Porque se eu não tivesse mandado a devorar, com certeza não estaria aqui, contaria a história. Bom, gente, você viu que esses grupos do AAC se reúnem nas cidades, nas comunidades, eles devolvem a vida à pessoa, isto é, naquele convívio, naquela partilha. Parece coisa simples, faz um bem enorme. Não só para a pessoa que tem a dependência do álcool, mas também para as suas famílias. Bom, como é que a gente faz para procurar essa ajuda? Muita gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para levar meu filho para a Bethânia, meu marido para a Fazenda da Esperança? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas tem mais gente querendo perguntar para a gente. Vamos lá. A Fran Senilda, ela diz, bom dia, aqui em Brasília, vocês têm ajuda ao dependente e à família? Fazenda da Esperança tem em Brasília? Fazenda da Esperança tem a Fazenda Feminina, que fica em Braslândia, lá no INCRA 7. Nós temos também um grupo de apoio, o Grupo Esperança Viva, que é todo sábado lá na paróquia do Santíssimo Sacramento de Jesus. E também, em junho, vamos inaugurar a Fazenda Masculina em Brasília. Olha, já agora em junho, coisa boa. É no site da Fazenda Esperança, a gente consegue ver todas as Fazendas Esperanças. que podem também imediatamente acolher a pessoa que necessitar. A Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, elas têm um site? Tem um site que a gente possa ver onde tem a comunidade? É confenact.org.br. E lá vai ter acesso a todas as federações do Brasil que cuidam das comunidades terapêuticas. Bom, depois do programa fica no nosso site, o pessoal disponibiliza, você pode entrar e depois conferir esses endereços que você poderá encontrar uma comunidade terapêutica. Como é que faz para ir para a Fazenda da Esperança? Pois é, nós temos hoje fazendas em todos os estados. Temos um meio de comunicação que é o programa Fazendo Esperança que vai ao lar pela Rede Vida, pela Canção Nova. Todos os sábados às oito horas da manhã pela Rede Vida, Canção Nova aos sábados, à tarde. E também temos a Missa da TV. Então, muitas pessoas procuram ajuda através dos programas que são divulgados os números dos telefones. Também temos os nossos grupos Esperança Viva que no site portalfazenda.org.br temos também a localização de todos os grupos de apoio nosso e das fazendas os contatos. Então, veja bem, eu tenho um problema do alcoolismo na minha casa e eu, como familiar, quero participar de um grupo desse de apoio, não para que o meu familiar vá para esse tratamento. Eu posso participar só do grupo de apoio sem ter um familiar internado? E é interessante, Adriana, que muitas vezes a família vai recuperar no grupo de apoio. Aquele que é o dependente da família, ele não quer. Mas a família dá o passo. Primeiro, eu vou. E ela começa a participar. Então, a pessoa dependente de casa vê aquela movimentação onde que minha mãe e meu pai estão indo todo sábado. Aí chega o momento que desperta nele também o desejo de pedir ajuda. Até porque muda o relacionamento, né? Eles vão aprender a lidar com a situação. E, Betânia, como é que faz para chegar até a Betânia e começar a aprender a lidar com essas realidades do algo? Nós fazemos a triagem toda quinta-feira. Na verdade, chamamos de pré-acolhimento. Isso em todas as casas é na quinta? Em todas as casas é na quinta. Às duas horas da tarde. Então, a gente deixou assim certo para todas as casas fazerem o mesmo horário. E, quando é longe, assim, a gente tem a possibilidade de fazer o pré-acolhimento à distância. Então, uma pessoa, ela entra em contato ou por e-mail ou pelo nosso contato do WhatsApp e a gente manda a ficha de pré-acolhimento e as regras e alguns exames. No site da Comunidade Betânia, a gente encontra onde tem as casas de acolhimento? Sim, encontra. Seu Laudair, a sua experiência, me diga, em poucas palavras, ir para a Betânia vale a pena? Vale. Vale muito. se eu falasse com quem é dependente agora. Pode olhar para a câmera e falar com um deles. E se tem alguém te ouvindo. Como eu falei, fui alcoólatra durante 28 anos. Comecei tomando uma cervejinha adoçada com açúcar. Na época, a danceteria para pegar coragem, para tirar as moças para dançar. E foi, gradualmente, foi aumentando. Uma caipirinha, uma caipirinha, duas, três, quatro, quando vira, estava no boteco, tomando cachaça, jogando sinuca. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Indiscutivelmente. Se for para criar coragem, para resolver alguma coisa, não procure a solução na bebida, nem na droga. Procure a solução dentro de você. Crie a tua própria coragem. Não faça dos vícios do mundo um suporte, uma bengala para os teus problemas. Crie essa coragem. E isso que eu falo, essa coragem, é Deus que dá. Certeza absoluta. Se eu tivesse contado Deus aos 20 anos, eu não estaria no mundo do alcoolismo. Mas hoje, graças a Deus, estou no caminho de Deus. Então, se alguém oferecer para você um cigarro, uma bebida, eu digo para mim, esse não é teu amigo. Verdadeiro amigo não oferece nada. ele te ensina o caminho de Deus. Então, evite, põe no teu coração que aquilo não faz bem para você. Que aquilo leva a, vou falar uma palavra forte aqui, a desgraça da família. obrigada, muito obrigada. Quero agradecer aqui a Rayane, que esteve conosco, Rayane Monteiro, que é responsável técnica lá do Recanto, de Lorena. Obrigada também ao Flávio, que nos ensinou essa questão da codependência da família. E é um, eu estou amando ou estou desprezando? Não, não é nem deixar de amar, nem desprezar. É saber a atitude a ser tomada. Mas essas atitudes você vai aprender participando de um grupo de apoio. Porque as realidades e os exemplos que ali surgem são variados. E talvez algum deles seja o que você precisa entender. Agradecer também ao Laudair e ao Adalberto que estão aqui. Obrigada, Adalberto. Obrigada a toda a família Esperança, que nos traz tanta esperança. Eu agradeço. Um dos maiores fatores de proteção às drogas é a religião. É Deus. um dia um menino chegou no Frei Hans e falou Frei, me ajuda, eu recaí. Aí o Frei perguntou para ele qual é a palavra de hoje? Ele falou não sei, é por isso que você recaiu. Não foi porque você foi usar a droga ou a bebida, mas foi porque você afastou de Deus. Então nós levamos a todos aqueles a palavra do Evangelho. E é só com ela a gente se mantém firme nessa caminhada enfrentando todos os problemas da vida. Flávia, a mensagem do Padre Léo? Padre Léo deixa escrito para nós no documento Viver Betânia. Dizem que faz parte da cultura humana beber. Precisamos mudar a cultura pela palavra de Deus pelo Evangelho. Isso é ser radical. Que coisa boa. Então está aí. A gente fica por aqui no Manhã Viva agradece a sua participação e diz vamos colocar Deus na nossa vida? Vamos voltar a ser famílias unidas no amor de Cristo assim nós vamos evitar as dependências químicas. Deus abençoe você. Vida nova. Procure ajuda. Todo mundo quer te ajudar. A Canção Nova quer te ajudar. As famílias terapêuticas querem te ajudar. Então aceite ajuda e tenha uma vida nova. A Canção Nova A Canção Nova Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.